Érica Regina Leite é paulista de nascimento. A atleta está em Chapecó pela segunda temporada e chegou aqui embalada no sonho de seguir na profissão de jogadora. A universidade foi muito importante, porque eu sou bolsista desde que eu tinha 13 anos, desde que eu comecei a jogar basquete. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu já consegui uma bolsa em universidade e um dos motivos de eu ter vindo para cá foi exatamente a bolsa. Além das competições estaduais e nacionais e das universitárias, a Érica tem a cada dois anos um outro compromisso, representar as Forças Armadas Brasileiras. Érica é militar desde abril do ano passado. Eles abriram o edital no começo de 2013 e eu me inscrevi. Em 2014 eu consegui a vaga e virei militar, no caso. Depois disso, sempre quando tem alguns jogos militares, algum mundial, eles convocam as atletas as quais já estão dentro desse quadro. Será o segundo torneio internacional militar da jogadora da UNO Chapecó. Mais uma chance para defender o título e uma carreira de convocações nacionais. Eu representei a seleção brasileira sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19, mas no sub-19 eu acabei não conseguindo ir para o Mundial. Aos 22 anos, Érica, que dá de presente suas vitórias no basquete, quer oferecer algo a mais com a formação na UNO Chapecó. Eu faço engenharia civil, na UNO é bem difícil, é um curso bem concorrido também. E eu acho que eu quero me formar, né? Vou dar um orgulho para minha mãe, para os meus familiares, que é bem bom.